Meu coração não é carro de praça Me pega e deixa quando lhe convém Você saiu a passear com outro Eu não liguei para mais ninguém Você voltou para mim sorrindo Dizendo agora vou criar juízo E eu caí que nem um patinho Na armadilha do seu sorriso Já fui seu bobo, já fui seu palhaço Outra vez de trouxa você não me faz Pode tirar o seu cavalo da chuva Que ao seu lado eu não volto mais Já fui seu bobo, já fui seu palhaço Outra vez de trouxa você não me faz Pode tirar o seu cavalo da chuva Que ao seu lado eu não volto mais Você voltou para mim sorrindo Dizendo agora vou criar juízo E eu caí que nem um patinho Na armadilha do seu sorriso Já fui seu bobo, já fui seu palhaço Já fui seu palhaço Outra vez de trouxa você não me faz Pode tirar o seu cavalo da chuva Que ao seu lado eu não volto mais Pode tirar o seu cavalo da chuva Que ao seu lado eu não volto mais Pode tirar o seu cavalo da chuva Que ao seu lado eu não volto mais Pode tirar o seu cavalo da chuva Pode tirar o seu cavalo da chuva Que ao seu lado eu não volto mais Pode tirar o seu cavalo da chuva